Pode não parecer, mas são 35 jogadores, 31 que atuam na linha e 4 goleiros. Porém, não é motivo de preocupação, pois dos 35, 13 são da base e 5 recém-chegados. São jogadores que vêm para cá para reforçar mais o nosso elenco, para que nós possamos realmente ter um bom início de competição e um final feliz. Com este grupo já se vão 21 dias de trabalho. Trabalho intenso, dois períodos. Dois períodos divididos com treinos físicos e com bola. Com bola, jogos treinos são incluídos, como hoje às 10 horas e amanhã pela manhã, aqui no Souza. São situações de jogo onde Samuel Cândido vem buscando uma formação titular. Fato que, segundo o treinador, ainda não ocorreu. Até aqui, time indefinido. Em mente, eu tenho mais ou menos o que nós pretendemos fazer com os atletas que nós temos em mãos e a característica de cada um. Mas nós precisamos treinar, entendeu? Repetir essa formação. Então, talvez, até o dia 5, nós já devemos ter a cara da equipe. É bons tunantes se acostumarem, pois o Parazão terá, como de costume, campos assim, alagados. Vocês estão vendo aí o estado do gramado, principalmente ali onde é que os goleiros ficam. Eu acho que para a gente tentar amenizar isso é trabalhar, trabalhar em cima disso. Agora choveu pra caramba, a gente vai fazer um trabalho ali dentro do gol, para ir já se acostumando com o que a bola faz, qual a trajetória que ela vem. Então, a gente tem que estar preparado. Deu com o que a gente tem que estar preparado.